Olá, quarto ano! Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de História, à pesquisa sobre os povos antigos. Vamos todos para a página 40 do nosso livro. Crianças, há cerca de 12 mil anos, nenhum dos grupos humanos que viviam nas terras que hoje formam o Brasil conhecia ou tinha um sistema de escrita. Eles faziam pinturas em grutas ou paredes rochosas. Os pesquisadores descobriram que os primeiros grupos humanos faziam essas pinturas para representar os animais que caçavam ou outras atividades, como danças e rituais. Sabe como eles faziam essas pinturas? Eles faziam usando gravetos, folhas ou com a ponta dos dedos. As tintas podiam ser obtidas das próprias rochas. Os pigmentos, como o vermelho e o amarelo, vinham do minério de ferro. O preto vinha do manganês. Misturado com cera de abelha, resina de árvores ou ovos de animais, o pigmento virava tinta. Tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, são os vestígios deixados pelos povos antigos que nos ajudam a conhecer a sua história. Observem essas imagens. Nós temos aqui duas pinturas rupestres, uma na caverna de Chauvet, na França. Essa pintura foi encontrada em 1994. A galeria guarda uma série de pinturas consideradas as mais antigas já feitas pelo ser humano. Temos mais uma pintura rupestre, Vale das Perdidas, no Mato Grosso, em 2009. Os desenhos feitos nas rochas das cavernas geralmente eram figuras de animais e seres humanos. E temos um objeto de pedra, pilão e machado, encontrados no sítio arqueológico de Cabaceiras, na Paraíba. A pedra foi muito usada para a confecção de objetos. Na página 41, nós temos um Saiba Mais, como trabalham os arqueólogos. Na página 42, nós temos atividade. Imagine que você é um historiador ou arqueólogo e encontrou os vestígios abaixo. Observe com atenção as imagens e depois escreva uma legenda explicando aquilo que você constatou. Observem cada uma das imagens crianças e façam uma legenda para cada uma delas. Muito bem, crianças. Ficamos por aqui. Nos vemos nas nossas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau!